Boa noite, senhoras e senhores, aqui sou eu, aí sou vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Notícias boas e notícias ruins, né? Enfim, a má notícia é que o Tormented Souls 2, pelo jeito, 2025, né? Ele tava previsto pra 2024 e vai ser adiado pra 2025. Ainda bem, né? Meu medo era que isso aí fosse lançado junto com o Silent Hill 2 Remake, né? E um jogo ia acabar prejudicando o outro. Pessoal, o Reus Haters de Silent Hill 2 Remake ia partir pra esse lado, tá não tô nem aí, né? Foda-se também. E o Tormented Souls 2 aí, que é um jogo que eu tô esperando muito, muito mesmo, muito. E eu não assisti os 24 minutos que a tranqueira da IGN postou lá no YouTube. Eu assisti alguns trechos, pra não pegar spoiler de puzzles, essas coisas. Eu vi o cenário, o negócio tá macabro, tá escuro, que só uma merda. A Caroline aqui vai continuar, né? Ema, capaz dela se reconhecer como Ema, né? Já que, enfim, sem spoilers do primeiro. E ela vai continuar usando um isqueiro, né? Um isqueiro, não é o mesmo isqueiro pelo jeito, do primeiro jogo. E a gente não sabe se ela vai morrer no escuro de novo, que nem pode acontecer no primeiro e tal. E, pelo que eu vi lá, ela vai continuar usando uma arma de prego. Uma arma de prego, não sei se é a mesma do primeiro jogo. Pode ser que sim, senão não faria muito sentido. E parece que a gente vai ter aquele mesmo esquema de inventário, né? E só que dessa vez vai ter atalhos. A gente vai poder colocar as armas em atalhos, o isqueiro vai botar em atalhos. Não precisa pausar o jogo pra equipar alguma coisa. Isso é bem bacana. A câmera fixa vai continuar, só que uma câmera fixa um pouco mais aprimorada. Aquela câmera que muita gente não gosta, né? Câmera raiz que muita gente não gosta. Ela, pelo que eu vi, ela vai continuar tendo aquele moveset de backstep. Porque ela tava enfrentando um cadeirudo ali no corredor apertado. Era tiro e backstep. Tiro e backstep que tava fazendo praticamente. E como eu disse, eu não vi muita coisa desses 24 minutos. Ainda mais se tratando da tranqueira da IGN. Eu vi que tá muito legal, velho. Tá muito legal. Meu Deus, eu vou me perder tanto naquele jogo. Só que, infelizmente, né? Como eu disse, ano passado, quando foi anunciado, ele tava previsto pra 2024. E aí, por algum raio de motivo, vai pro 2025. Não foi esclarecido qual mês de 2025 ainda. E eu tô aqui até com a página do Tormented Souls aperta, aqui no Playstation. Lista de desejos, enfim. Lançamento em breve, mas em breve é em 2025. É bom pro Tormented Souls ter esse tempinho ainda pra lançar e tudo. Porque os caras que fizeram responsáveis pelo Tormented Souls, eles têm um carinho, um cuidado muito grande que essas empresas de merda, principalmente essas da Sony, não têm. Então, eles provavelmente quiseram esse adiamento pra trabalhar melhor na situação, ver coisas e tudo mais. Eles querem lançar um negócio bonito, sem BO, sem problema. Então, vamos dar esse tempo pra eles, pra eles entregar um negócio bonito. E tá, nossa, tá muito show de bola, cara. Eu nunca vi a ambientação daquela ali, desde Resident Evil e Silent Hill, bons, né? E o Tormented Souls. Ele vai manter as coisas do primeiro jogo e vai ter um negócio muito macabro mesmo. Meu Deus, que tesão. Enfim. É isso aí. 2025 vai manter as coisas do jeito que estão. Vai dar uma aprimorada na câmera. Vai continuar a câmera fixa. Só que eu acho que o sistema de atalhos vai ser no D-Pad. Talvez a gente seja obrigado a jogar no analógico. Ou, não sei. Parece que agora ela tá correndo melhor do que no primeiro jogo também. O sistema de combate tá assimilado do primeiro jogo. Não vi quase nada. Não pretendo ver. O que eu vi já tá bom. Pra ter uma noção, né? E aí, a gente agora vai pro Silent Hill 2 Remake. Silent Hill 2 Remake teve um trailer muito bom de história, né? Um trailer até curto, diga-se de passagem. E nesse trailer... Finalmente mostraram o Ed. O Ed gordão, papudo assim. E ele não dava pra ver muito bem, mas acho que ele tá usando o bonézinho pra trás. Só que realmente, a reimaginação do Ed, eu acho que não pode nem ser questionada. Diferente da Angela, da Maria, a expressão facial da Laura, né? No caso. Mostrou mais coisa. Tá rolando o trailer do Tormenta de Sons 2 agora aqui no Playstation. E... Finalmente mostraram o Ed. Mostraram também um pouco da Mary também. E... Eu tô vendo que eles tão reimaginando o Silent Hill 2 Remake ali. E eles tão usando os mesmos diálogos do original. Chega em tal parte, tem aquele diálogo. E o diálogo permanece igual o do Ed lá. Refizeram os diálogos do Ed. E tá bem de acordo, bem reimaginado, bem bonitinho mesmo, igual o original. E eu falei, nossa mano, só de eu ver o Ed assim, né? Bicho, parece um... Sei lá, mas fizeram direito, né? A gente pensou que ia ser um Ed raquítico que sofria bullying. Mas eles manteram aí. Eles tão mantendo muita coisa fiel ali. Você pode não gostar muito da atuação, a dublagem e tal. Mas é o mesmo roteiro, só que reimaginado com a engine atual. A gente mostrou um pouco do Pirâmide Red. Parece que vamos enfrentar o Pirâmide Red no telhado do hospital. Lembra aquela parte que você vai examinar um file. Aí você tenta voltar na porta, a porta tranca. Aí o Pirâmide Red te cerca e te joga contra a grade. O James vai parar lá embaixo e perde até HP pra isso. E parece que pode... Deu a entender que vai ter uma luta... Antes de ser jogada lá embaixo, provavelmente, vai ter mais uma luta contra ele. E mostrou uma outra luta dele também em outro lugar. Não sei se vai ser no apartamento que mostrou, mas parecia um lugar diferente. Tava mostrando lá o cara tacando, dando tiro na cabeça dele. Que é uma coisa que no original era obrigatório. Você tirava na cabeça dele. Não é o sistema de tiro aqui. Agora você vai poder tirar em outras partes do corpo e tal. Talvez seja esse o esquema aí no remake. Mostrou aquela cena da Maria atrás das grades lá. Usando os mesmos diálogos do original. Os mesmos diálogos. Mostrou mais trechos com a Laura. Mostrou mais diálogos do James. Mostrou a parte da Índia. Ela deitada lá com a faca assim. Também. Tudo ali parece que tá sendo reimaginado de uma forma que não foge. Que foi bem fiel mesmo. Tá bem fiel ao original. O que foi mostrar. Mas, né? Como o chatolino sempre vem reclamar, né? O chatolino fala... Ah, eles estão mostrando as partes boas. Quando for jogar vai ser uma merda. Né? Mas, enfim. Deixa pra lá esses malucos aí. Pelo amor de Deus. A fanbase é muito tóxica também. E voltando aí pro Torment of Souls. Mano. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo. A Emma, né? No caso a Caroline. Ou Emma, como você quer chamar ela. Dependendo de que forma ela se reconhece nesse segundo jogo. Ela tá usando um casacão assim, mano. O cabelo dela tá um pouquinho maior. E ela tá parecendo ser muito mais imponente. Tá ligado? Muito mais imponente. E... Mostrou lá os sistemas de itens, chaves. O inventário dela... É um inventário até menorzinho. Que cabe mais coisas numa página. Vai funcionar igual o primeiro jogo. Né? O life dela também. É um raio-x. Mostra lá a fine. Essas coisas. O item... O inventário não é igual ao do primeiro jogo. Mas ele é similar de uma determinada forma. E tá muito bonito. Muito bonito. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um tesão de jogo. Eu não vejo a hora de jogar, mano. Se não tiver nada que preste em 2025. Provavelmente isso aqui vai ser o meu jogo do ano 2025. Ansioso. Vai ter série dele na madrugada do lançamento. Assim como Silent Hill 2 Remake também. E é isso aí. Silent Hill 2 Remake lançamento oficial é dia 8. Eu vou estar com o jogo desde o dia 6. Mas eu vou... Sonic, Konami... Vocês estão ligados. Só dia 8, gente. É madrugada de segunda pra terça. Eu vou estar iniciando a série Silent Hill 2 Remake. Vou poder jogar em paz. Porque eu não tô preocupado com Tormenta de Souls 2 aqui. Só 2025. Enfim. E parece que o trailer... O novo trailer de Silent Hill 2 Remake... Ele parece que ele calou a boca de muita gente, né? Mostrou o Ed lá. Mostrou as coisas. E como eu disse... O chato de merda. Sempre ele vai falar... Ah, estão mostrando as coisas boas. Não vi gameplay. Não vi aquela gameplay de não sei quantos minutos que um outro canal aí... Foi liberado pra eles, né? Tem por que ver. A gente quer ter experiência nós mesmos, né? Não esses jornalistas de bosta aí. Que não sabem nada. É... Tem gente que ainda tá reclamando do combate do Silent Hill 2 Remake. Lá viu ele lutando com Pirâmide Red. Essas coisas, mas... É um momento irrelevante. É um momento irrelevante. Bem irrelevante mesmo. E... Mano... Esses dois jogos, cara... Esses dois jogos... Que sirvam de, né... A Capcom que abra o olho aí, não? Que é capaz do joguinho dela perder pra esse daqui, viu? Tormenta de Souls 2 aí. Jogo muito bom. E quem não jogou o primeiro, jogue antes que lance dois. Agora você tem mais tempo pra jogar aí e pra esperar o dois. Tem muita gente que acha que vai maratonar o primeiro pouco tempo antes de lançar o dois. Não tá errado. Né? E eu já tô bem... Bem satisfeito com o primeiro. Já fizemos de tudo no primeiro jogo. Nodamage. Permadef. Zeramos só no pé de cabra. Com permadef também. Três eradas sem morrer. Seguidas com finais diferentes. Nos sonhos lúcidos. Mano... Que tesão de jogo, cara. Que tesão de jogo. A ambientação dele. Eu só quero saber, né... Qual vai ser o desenrolar dessa história aí. E o Silent Hill 2 Remake, a gente tem uma noção... Quem jogou o original vai ter uma noção do que vai acontecer no jogo. E acredito que eles vão até adicionar mais coisas no dois. E aqueles diálogos vão se repetir. Reimaginados no Remake. E vai ficar uma coisa, ó... Bonita de se ver. Mas, claro, o hater é hater. O hater é o hater. O hater vai encher o saco. Com certeza. E sempre vai ter o bosta lá. Que nem vai jogar o bagulho. E vai querer... Cair de pau em cima, entendeu? Principalmente, né... O Silent Hill 2 Remake. Que já gerou umas revoltas aí. Com aparências, dublagem, diálogos. Não vai ter... Se não me engano, o Silent Hill 2 Remake não vai ter PT-BR, dublagem. Né? Não sei. Até lá. Né? Falta aí dois meses e alguns dias aí pra lançar. Dois meses e duas semanas, mais ou menos. E a gente vai... Tá te esperando. Né? Jogar você confortável. Até o Tormented Souls 2 lançar. Provavelmente platinaremos o Silent Hill 2 Remake. E depois a gente vai pegar firme no Tormented Souls. Firme. Firme. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não vejo a hora. Mas... Já falamos tudo, né? Que tive pra falar. Falei das mecânicas. Falei do... O da jogabilidade. Falei... O Silent Hill 2 Remake que eu falei. Que é do Edge. Falei de diálogos aí que estão iguais. O do original. Só que mais reimaginados. Não vou falar de aparência. Mas é isso. É isso. Deixem nos comentários... Qual é o... O que vai se dar bem aqui. Tormented Souls 2? Ou Silent Hill 2 Remake? Qual que tá na preferida aí? Qual que tá gerando... Ansiedade? Valeu, povo. É nóis. Falou.